Depois de uma seca na alma Num golpe de vento eu estava na estrada com meu pá de botas E no fim do dia encontrei um hotel com as portas abertas Do hotel Às seis Às seis Olhe o céu E penso com preguiça Na vida tão vazia O hotel estava imerso escuro e eu não vi ninguém Então eu gritei eu quero um quarto Não ouvi resposta apenas o eco em algum corredor Depois de uma hora encontrei por acaso o indepidou No hotel Olhe o céu E penso com preguiça E penso com preguiça na vida tão vazia Peludo vermelho, cápsio no fantasma Timentar de copos e desistir de risada Não penso em você, não penso em nada Eu sou o rei do hotel Sou o rei do hotel Sou o rei do hotel, sou o rei da estrada Do hotel Eu sou o rei do hotel Eu sou o rei do hotel Eu sou o rei do hotel Eu estou o rei do hotel E penso com preguiça no Margaret Eu não penso em mim Eu sou o rei do hotel Quando sei que você vai perder a vida num instante, subi o trem Eu corro e desamaro as cordas, mas mesmo assim o trem não vem Você ri e me pergunta se eu quero ir por aí, viver ao sol, ao sol Eu me fono que prefiro seguir só o meu caminho sem ninguém Você me pergunta se eu nunca paro de partir, eu não sei o que dizer Você tão linda e não insiste, diz que eu moro e mesmo triste, vai Então eu volto à cesta e o chapéu cobrindo a testa do meu pai O trem subindo a serra, o ruído sobressalto, o sinal, sinal Eu acordo e esfrego os olhos e o sol que estava alto logo cai Você me pergunta se eu nunca paro de partir, eu não sei o que dizer O trem, o trem, o trem O trem, o trem O trem, o trem Quanto mais longe mais eu vou Quanto mais longe mais eu vou Eu vou, eu vou Quanto mais longe mais eu vou Quanto mais longe mais Eu vou 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 você Eu vou você Eu vou Eu vou você Eu vou eu eu vou Sonha mais aqui Quando eu me despedi Numa rua sem fim Vinte anos de viagens Um momento, uma bobagem Sem retorno a sua imagem Me persegue em toda parte Você não mora mais aqui Você não sonha mais aqui Você não mora mais aqui Você não sonha Não sonha mais aqui Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh A Geladeira Amarela A Vida Inteira pela Frente, 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 Frente Hoje não vou existir, não vou pensar afinal Eu já estou fora de mim, afinal Dez mil latas de cerveja, a fumaça dos cigarros O som preenche a sala inteira, os olhos saltam dos retratos Hoje não vou existir, não vou pensar afinal Eu já estou fora de mim, afinal Eu já estou fora de mim, afinal Hoje não vou existir, não vou pensar afinal Eu já estou fora de mim, afinal Um cacto, uma pedra, chapéu de couro pendurado O sol explode a janela, a vida é deixada de lado Hoje não vou existir, não vou pensar afinal Eu já estou fora de mim, 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 afinal Se inscreva no canal Você me faz um condenado O coração de cada lado Onde está o meu passado Nas suas mãos há um recado Ei, eu quero ver você Mais uma vez Eu quero ver você Cinco anos se passaram Ouvir a sua voz no rádio O sol, as sombras no seu quarto Nas suas mãos há um recado Ei, eu quero ver você Mais uma vez É a mentira Mais uma vez Ouvir a sua voz no rádio No dia 13 Acordei bem mais cedo No dia 13 Atirei contra o sol No dia 13 Eu fui a mil por hora Deixando rastros por todo lugar No dia 13 Apostei nos cavalos Tentei a sorte No jogo de dados No jogo de dados No dia 13 Acendi mil cigarros Está na hora de recomeçar No time de dados No dia 13 Ei, eu quero ver você No dia 13 Ei, eu quero ver você No dia 13 Ei, eu quero ver você O dia treze E o uísque as mulheres Te lapidaram o meu coração No dia treze voltei ao oeste Pra terminar mais essa canção No dia treze No dia treze Ei, 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 ei We lost in death No dia treze 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 Ei, ei, ei We lost in death No dia treze Ei, ei Ei, ei Ei, ei Ei, ei Ei, ei Você Costumava rir Você Você Costumava ser Alguém que eu nunca esqueci Você Costumava ler As cartas que eu te escrevi Você Costumava ser Alguém que eu nunca esqueci Você Costumava ser As cartas que eu te escrevi Alguém que eu nunca esqueci Ao oeste Aoeste Aonde eu esqueci As minhas botas Mas agora não importa Se você planeja Se você planeja seu vestido rosa pela estrada Pois eu vou Embora Você 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Vida breve, morte lenta Em 1870 Embarcar um baleiro Com o corpo ainda inteiro Bote ao mar a tempestade Faz da morte uma vaidade No ar os prados, no afã Busca do Leviatã Como matar um monstro sem razão Como matar um monstro do mar Agora eu sei Agora eu sei Onde é o mar No céu de espuma Dizendo os nomes e a pura Pergui a lança Sem uma perna No meio da fúria Homem humano Da mesma forma eu te conheço A sua alma não tem preço Minha tira no vazio Com a vida por um fim Bote ao mar a tempestade Faz da morte uma vaidade No ar os prados, no afã Em busca do Leviatã Como matar um monstro sem razão Como matar um monstro do mar Agora eu sei Onde é o mar No céu de espuma Dizendo os nomes e a pura Pergui a lança Sem uma perna No meio da fúria No meio da fúria Léviatã, com o destino de um ponto E com o corpo, com o peito No meio da fúria Léviatã, Léviatã Léviatã, Léviatã Léviatã, Léviatã Léviatã Você me faz um condenado Com o coração de cada lado Onde está o meu passado Nas suas mãos há um pecado Ei, eu quero ver você Mais uma vez Cinco anos se passaram Ouvir a sua voz no rádio O sol assombrar no seu quarto Nas suas mãos há um recado Ei, eu quero ver você Mais uma vez Aventura Mais uma vez Ouvir a sua voz no rádio A geladeira amarela Ela lhe põe Jack London na estante O sol explode a janela A vida inteira pela frente Hoje não vou existir Não vou pensar, afinal Eu já sou fora de mim Afinal Dez mil latas de cerveja A fumaça dos cigarros O som preenche a sala inteira Os olhos saltam dos retratos Atos, atos, atos Hoje não vou existir Não vou pensar, afinal Eu já estou fora de mim Afinal Eu já estou fora de mim 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 Hoje não vou insistir Não vem pensar a final Eu já estou fora de mim A final Um cacto, uma pedra Chapéu de couro pendurado O sol explode a janela A vida é deixada de lado, lado Hoje não vou insistir Não vou pensar a final Eu já estou fora de mim A final Yeah Eu já estou fora de mim Eu já estou fora de mim Legenda por Sônia Ruberti Esquece, não pensa mais Neço azul apertar, lembrando o seu pensar Toda uma vida embaixo do seu olhar E andando ver, passando, tudo aquilo que amou Hoje é dia 26, quem sabe vir outra vez Ela se foi sem eu ver Um beijo à flor do ar Cabelos rosas, gente a se abraçar Tudo alegre, lindo e vindo Tudo em volta a brilhar Esquece, não pensa mais Um grito, ele amou Lençóis e colchas vão se encontrar Não é mais dia 26 Tudo começa outra vez Um, dois, três, 26 Tudo isso já ficou A paz é forte e vai viver A menina em frente quente O amor a ferir e girar Hoje é dia 36 Um grito, ele amou Lençóis e colchas vão se encontrar Não é mais dia 36 Tudo começa outra vez Esquece, não pensa mais Esquece, não pensa mais Esquece, não pensa mais Esquece, não pensa mais Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto